Está disponível a terceira etapa da vacinação contra a dengue para jovens entre 15 e 27 anos no shopping JL Cataratas. Para facilitar o acesso aos jovens de Foz do Iguaçu, a campanha vai até dia 27 de outubro. A equipe estará de plantão no local todas as quartas e sextas, das 6 às 9 horas da noite. O posto ficará no primeiro piso em frente ao supermufato. A Secretaria Estadual de Saúde orienta que a terceira dose é fundamental para a prevenção da doença. Esta etapa está disponível apenas para quem tomou as primeiras doses.